Exóticas, delicadas, com cores, formas e tamanhos variados. Assim são as orquídeas, para mostrar a beleza desta planta, que é considerada a rainha das flores, que o Círculo Orquidófilo de Lavras promoveu a 10ª Exposição Nacional de Orquídeas. A exposição tem como objetivo principal a divulgação da orquidofilia e também a possibilidade do pessoal comprar essas orquídeas, que é muito difícil acesso a determinadas mudas de orquídea. E a gente traz aqui três orquidários comerciais para ter essa facilidade com o pessoal. A exposição contou com cerca de 650 plantas que foram divididas em cinco categorias, espécie, botânico, avançado, híbrido e exótica. As orquídeas premiadas no evento também estavam expostas. Representantes de mais de 20 cidades de todo o país estiveram presentes. José Roberto Riceto, presidente do Círculo Orquidófilo de Pouso Alegre, que participa da exposição pela primeira vez, fala sobre o evento. O orquidófilo não gosta só de ter suas plantinhas em casa, ele gosta de mostrar para os outros que ele tem as plantas bonitas. E por sorte nossa, nessa exposição, o Círculo de Pouso Alegre está levando dois troféus. Nós temos duas plantas no pódio. Então é um meio de divulgar, sim. Múrcio também é expositor. Ele, que é integrante do Círculo Orquidófilo de Labras há 15 anos, fala da iniciativa de realizar a exposição. Nós começamos essa exposição tem 10 anos. Foi uma iniciativa com o professor Carlos Frederico, que era um amante de orquídea. E de lá para cá nós estamos só melhorando, melhorando. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos aqui nessa exposição com 21 cidades de fora, mais lavras. E está crescendo, o shopping já está começando a ficar até um pouco pequeno para a gente colocar os exemplares que nós temos. Luiz Nadir Juliato, da cidade de Limeira, interior de São Paulo, é produtor de orquídeas há 53 anos. Ele foi responsável pela palestra que aconteceu no sábado sobre o cultivo da planta. Eu vou tentar passar pelo menos uma boa parte da experiência que a gente tem como noções básicas, porque aprimoramento só com o tempo. Mas acredito que as pessoas que vão estar participando vão sair daí bem mais, vamos dizer assim, apaixonadas e bem mais interessadas em cultivar, porque é um mito, isso que se fala que é difícil cultivar orquídea. A flor, que ganha cada vez mais admiradores, não exige muito cultivo, apenas alguns cuidados básicos. É o que explica Luiz. A orquídea é muito rústica. Ela quer pequenos cuidados e que são básicos. É o excesso de sol, o excesso de água, o excesso de vento. Tem gente, inclusive, que fala que a orquídea é chata, mas não, eu acho que ela é sensata. É a gente que exagera na água, no sol, na comida. Ela gosta de tudo dosado. Maria da Conceição veio especialmente de Barbacena para participar da exposição. A admiradora da planta, a aposentada adquiriu três belas orquídeas. Gosto muito. Já tem até umas 70 qualidades, espécies de orquídea. Seu Francisco, que é de Lavras, também aproveitou a exposição para comprar algumas orquídeas. Muito bonito. A beleza e a vivacidade das orquídeas fazem desta flor uma das mais apreciadas do mundo. Valendo a pena, sim. Todos os anos são muito lindos. O que é a vivacidade das ouquídeas? O que pode dizer quando o caminho está em sua casa? E quem pode dizer quando o dia seca Se a noite for the whole? A noite for the whole O que pode dizer quando o dia seca